Música Eu sou Danilo Mecenas e estou com vocês durante esta transmissão ao vivo do segundo dia do 16º Encontro Seja e Pano de Comunicação. Na noite de hoje teremos quatro palestras, duas de jornalismo e duas de publicidade. Hoje a gente começa essa transmissão conversando ao vivo com o jornalista Paulo Rebelo. Ele vai falar sobre um dos assuntos que é muito importante para quem tem início de carreira, que é a apuração na internet. O que seria realmente essa apuração e como ela deve ser feita? Olha, antes de mais nada ela deve ser feita com técnica. Hoje todo mundo apura, todo mundo usa Google, todo mundo usa a internet para apurar, para fazer reportagem, mas ainda é feito de uma forma muito aleatória. Então o que a gente vai ver na palestra justamente é como é que a gente pode qualificar melhor essa apuração de modo a oferecer ao leitor uma informação mais qualificada. Onde a gente encontra essa informação? Onde é que ela está? A gente tem a tendência a achar que tudo está no Google e hoje a gente vai ver que nem tudo está no Google. Tem muita coisa que está fora e que pode ajudar bastante esse trabalho de apuração. Muito obrigado, boa palestra para o senhor. A gente conversou com o jornalista Paulo Rebelo. Agora a gente vai para a nossa segunda palestrante. Ela é publicitária, ela veio de São Paulo e ela vai falar sobre um dos assuntos que também é bem interessante. Principalmente para a área de publicidade, ela vai falar sobre pesquisa, tendência, brands e comunicação. Só que ela resume tudo isso em uma palavra só, que se chama insight. E é sobre isso que a gente vai conversar. Agora, boa noite Laura. O que seria insight? Boa noite, tudo bem? Insight é uma boa ideia. Uma boa ideia que vai te levar a resolver algum problema de uma marca, algum problema de negócio e algum problema de comunicação eventualmente. O insight é algo que não é fácil de você encontrar e por isso, na busca de um bom insight, você pode usar muitas ferramentas. E é sobre isso que eu vou falar, sobre as diferentes ferramentas que estão à nossa disposição para encontrar um bom insight. E agora a gente conversa com o publicitário Pablo Cardas, que é ele que vai falar sobre os processos de criação, as diferenças do pensar. E uma das coisas que é muito utilizado pelos publicitários, que é a criatividade. Como uma pessoa pode estimulá-la? É bem, a criação a gente tenta sempre fomentar na cabeça das pessoas para que seja diária, né? Você sempre seja criativo todo o seu dia e não só na hora que você entra na agência. Não dá para você ser um cara super sério e chegar na hora da agência, você vai ser extrovertido, sai meio rachada a informação. Então, quando você exercita a criação todos os dias, sai naturalmente com a campanha ou sai naturalmente uma. E o que pode ser uma fonte de criatividade? Onde você pode buscá-la? No dia a dia, totalmente. É você procurando informações sobre determinadas marcas, determinadas tendências que você está procurando. E aí você, no dia a dia, vai aprendendo e vai começando a captar todas as peçazinhas que estão faltando para poder sua campanha sair redonda. A gente conversa agora com o jornalista Arnaldo Ferreira. Ele que deu uma palestrinha agora há pouco lá no auditório, o Padre de Melo. Como foi essa experiência aqui em Sergipe? O que foi? Casa cheia, casa lotada. Como foi essa palestra? Foi bacana, casa lotada. E o que me chamou muita atenção é que as pessoas que estão aí, nós temos aí alguns professores, profissionais, todos buscando informação, todos buscando conteúdo. E um encontro como esse, um encontro de comunicação como esse, em que as pessoas vêm buscar esse novo momento de transformação da sociedade brasileira, de 2005 para cá. Nós estamos vendo a chegada das novas tecnologias, avassaladora. Nós estamos construindo uma nova sociedade. E não é um problema do Nordeste, do Brasil, é do mundo. De 2005 para cá, o mundo está em xeque. Nós estamos diante de uma sociedade virtual. Essa eu acho que é a realidade. E as pessoas estão aí, vivendo esse momento, querendo saber o que vai ser. O 16º Encontro do Sergipe Pano de Comunicação começou com inscrições recordes. Foram vários inscritos, várias mesas, várias palestras. E sobre o assunto, conversamos com a professora e organizadora do evento, Poliana Bitticu. Poliana, pelo que a gente já viu, já deu para sentir como é que está o evento, só sucesso. Sim, sim. É começar o número de inscritos. E o que chama a gente, a nossa atenção, é que nós temos ex-alunos, ex-gressos, hoje jornalistas, que voltaram para a universidade, não só para prestigiar o evento, mas também obter um pouquinho mais de conhecimento. Legenda Adriana Zanotto